De plástico ou de papel, virtual ou não? Pessoal alguma vive sem dinheiro, mas como administrá-lo? Será possível poupar sem muitos sacrifícios? Para tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes, é necessário orientação e conhecimento. Educação financeira é o assunto de hoje do NBR Entrevista Especial. Aqui com a gente, Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. Olá, Elvira, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Olá, Lília, obrigada pela oportunidade de falar aqui na NBR. Bom, antes da nossa conversa, vamos agora assistir a uma reportagem da TV NBR sobre a terceira edição da Semana Nacional de Educação Financeira, realizada em maio. Você sabe organizar bem os seus gastos? Hoje eu consigo ter mais um equilíbrio, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, dos anos, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo e priorizando mais, né? Todo mês eu faço esse tipo de planejamento. Mota de água, luz, condomínio, despesas com carro, compras, tudo isso eu sempre faço. Para conscientizar os brasileiros sobre a importância do planejamento financeiro, mais de mil atividades estão sendo oferecidas em todo o país na Semana Nacional de Educação Financeira. A iniciativa quer promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira, criada em 2010 para contribuir com o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. É um movimento que estamos realizando no Brasil, também algo que acontece mundialmente, para chamar a atenção de toda a população para a importância da educação financeira. Como gastar a própria mesada, a importância de economizar parte do que ganha e saber bem o preço do que vai comprar. Essas são algumas das lições aprendidas pelas crianças e adolescentes na Semana Nacional de Educação Financeira. E os escoteiros lançaram uma missão. Quem cumprir as tarefas de educação financeira ganha um novo distintivo. A gente recebia mesada e eu sempre economizava para conseguir coisas maiores, por exemplo, presentes de aniversário e essas coisas. Então eu abracei a ideia porque eu acho que cabia na minha vida e cabia mostrar para os meus familiares e aí eu achei que interessante mostrar para todo mundo. A iniciativa dos escoteiros tem o apoio do Banco Central, que vai fornecer o material didático sobre o assunto. A ideia é formar adultos mais conscientes sobre a importância do equilíbrio financeiro. Quem consegue gerir melhor as suas finanças vive de maneira mais equilibrada, mais tranquila. Os recursos são poucos em alguns casos e, portanto, lidar com eles de maneira consciente certamente vai afetar de forma positiva a vida dessas crianças. E parece que as crianças estão aprendendo direitinho as lições. Quando eu guardo dinheiro, eu geralmente penso se eu vou precisar de um resto ou não. Eu guardo tudo que eu ganho, eu guardo para quando eu poder ter um dinheiro bom, quando eu quiser comprar alguma coisa, eu vou poder comprar. Elvira, quais são as principais metas alcançadas na terceira semana nacional de educação financeira? A terceira semana atingiu a meta de chegar com ações de educação financeira em todos os estados do nosso país. Era um grande desejo nosso que todos os estados da federação tivessem realmente ações de educação financeira nessa semana para divulgar mais fortemente o trabalho que tem sido feito ao longo desses anos. E quais pessoas que estão envolvidas nessa semana? A Estratégia Nacional de Educação Financeira é composta por 12 instituições, 8 do governo e 4 da iniciativa privada, sendo que o Banco Central e os demais reguladores participam da iniciativa. Mas as ações são feitas por parceiros. Esse ano nós tivemos quase 200 parceiros realizando ações em todo o país. E engloba crianças, adolescentes, eles também podem participar? O objetivo da terceira semana é disseminar, divulgar o assunto, a importância da educação financeira para a vida das pessoas. Então envolve todo mundo, Lilia. Envolve desde as crianças até os mais velhos, com diferentes ações, diferentes enfoques. Em que sentido a realização de semanas como essa pode contribuir na educação financeira do brasileiro? Exatamente. Esse movimento é um movimento mundial de vários países, principalmente depois da crise de 2008, estarem reforçando as suas ações de educação financeira. No Brasil isso não é diferente. E nós temos desde 2010 a Estratégia Nacional tentando organizar essas ações em todo o país. As ações, então, elas podem ser feitas por iniciativa privada, por agentes de governo, não importa. O que importa é que elas cheguem nas escolas, elas cheguem nas universidades, elas cheguem na casa de cada um. Na prática, o brasileiro, ele sabe administrar as próprias finanças? Não só o brasileiro, mas em todo o mundo, isso vai depender de uma série de fatores. A compulsão que a pessoa tem, o perfil da pessoa, se ele é mais culpador, se ele é mais gastador, e também o histórico familiar daquela pessoa, e da sua sociedade, da cultura daquele país. Então a gente não pode dizer que o brasileiro sabe ou não sabe. Existem os que sabem e existem os que estão aprendendo. Esse é o objetivo da semana, sensibilizar os brasileiros para a importância da boa gestão financeira. A importância para a sua vida, para a vida da sua família, da comunidade e do país como um todo. Se todos têm uma saúde financeira equilibrada, o país vai bem. A qualidade de vida das pessoas melhora, porque elas não desperdiçam recursos. Elas cuidam bem daquilo que elas trabalham tanto para ganhar. Então a preocupação, como gastar bem aquilo que eu trabalhei para receber. Agora, quais são os erros mais comuns nesse equilíbrio das finanças? Existem muitos erros, existem muitas formas de olhar essa questão. Mas um erro muito comum que a gente observa é que as pessoas, ah, eu controlo meus gastos na cabeça. Sem anotar, sem registrar. Isso é muito difícil. Numa cultura que a gente tem de comprar muito a prazo, fazer prestações, isso é um perigo muito grande. Você pode achar que a prestação é barata, que cabe no seu orçamento, mas esqueceu das outras tantas que você já está comprometido. E isso causa realmente um transtorno na vida das pessoas na hora que elas percebem que elas não têm, no final do mês, dinheiro para honrar os seus compromissos. E isso é muito ruim. Porque, não só o brasileiro, mas o ser humano, ele deseja cumprir seus compromissos. E quando ele não consegue, isso traz um mal-estar, um mal para a sua saúde, para a harmonia do seu lado, da sua família. Fala-se muito em controle financeiro, né? Mas é a mesma coisa que educação financeira, ou são conceitos diferentes? O conceito de educação financeira que nós trabalhamos no país é um conceito que usa menos instrumental, menos de matemática, como alguns países podem utilizar, mas mais de mudança de comportamento. Então, controle financeiro é um caminho, mas não é o único. O importante é mudar o comportamento das pessoas para que elas reflitam antes de consumir. Para que elas reflitam, será que eu preciso mesmo daquele produto, daquela mercadoria? Será que eu preciso realmente disso? Tem que ser agora? Eu posso pagar? Ou isso é um exagero da minha parte? Por vezes, não só o que é necessário você precisa, você precisa também se distrair, ter lazer. Então, o supérfluo, que poderia ser categorizado como supérfluo, muitas vezes ele é muito bem-vindo. Mas você tem que ter consciência dessa decisão, se ela vai impactar os seus custos fixos, necessários para a sobrevivência da sua família com aquele supérfluo. Nem gastar demais, nem se privar demais. Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Por isso que você tem que ter muito claro o que é uma necessidade, o que é um supérfluo e o que é um desperdício. O desperdício a gente não pode ter de forma alguma. Porque desperdício você está rasgando o dinheiro, você está então rasgando o esforço do seu trabalho, da sua família, e está também rasgando ou desperdiçando recursos naturais. Porque tudo que você consome também está fazendo mal para o planeta. Então, se você pensar bem, vai ser bom para você. Sustentável. Exatamente. A sustentabilidade caminha de mãos juntos com a educação financeira. O consumo consciente é a grande saída, justamente no momento que a gente está vivendo, que as pessoas têm que acertar o seu orçamento. Será que eu preciso mesmo de levar minha família num programa, num shopping center, todos os domingos que eu vou gastar 100, 200 reais e eu estou apertado, eu tenho contas para pagar? Ou será que eu não posso mudar um pouco, pensar diferente e passear num parque com uma despesa muito menor? Então, pensar em outras formas de viver que vão impactar o seu estilo de vida e por vezes você não vai ter que se sacrificar, mas vai encontrar outras formas de fazer, mas que vão ser boas para o seu orçamento. Por isso é importante traçar objetivos de vida, fazer uma planilha. Objetivos são fundamentais. A gente disse que a educação financeira é uma ponte para você realizar os seus sonhos. O que é um sonho se você não olha para frente? Um sonho vai ser sempre um sonho, mas para ele se realizar, você precisa desenhar um projeto e saber quanto tempo eu vou gastar para juntar um sonho de curto, de médio ou de longo prazo. Quanto tempo, quanto eu tenho que investir para chegar, para atingir aquele meu sonho? Isso você faz por meio de um projeto. Seja um projeto, se eu sou um jovem, eu quero viajar, conhecer a Europa, eu preciso de quanto? Você tem que fazer um orçamento, verificar um planejamento daquela viagem, imaginar quanto custa e começar a juntar o seu dinheiro, investir esse dinheiro para que naquele momento você possa realizar o seu sonho. Os brasileiros, eles têm consciência de saber poupar em casos de emergência, né? Por exemplo, às vezes vem um imprevisto na família, uma doença, ou quando se quer comprar uma casa, um apartamento, gastos mais altos. Eles estão preparados? A gente responder sobre os brasileiros como um todo, existem muitas diferenças culturais, regionais no nosso país, né? Mas o brasileiro tem a intenção, tem o desejo, na sua cultura existe o desejo de poupar, mas muitos não sabem. E a poupança pode ser para vários objetivos, para um dinheiro, como você falou, de emergência, ou para construir alguma coisa de médio e de longo prazo. Então, essa cultura deve ser implementada desde a mais tenra idade. As crianças já devem aprender a poupar. Se eu ganho uma mesada, eu tenho que separar uma parte para a poupança, para algum projeto que eu tenho, seja comprar uma bicicleta, seja uma viagem, seja um brinquedo. E tenho que administrar bem o que eu estou gastando naquele momento. Então, a cultura da poupança deve ser implementada o mais cedo possível, nas escolas, em casa, as pessoas, a família. Trabalhando conjuntamente o orçamento familiar, isso traz mais harmonia e traz menos problemas de não cooperação dentro da família. Então, a educação financeira também pode ser um instrumento de agregar, de unir a família em torno de um objetivo comum. Quem gasta mais? O homem ou a mulher? Isso depende, né? Sempre. A educação financeira ou a compulsão por gastos não é uma questão de gênero, se é homem ou se é mulher. Mas vai depender do perfil individual, da cultura familiar, da cultura daquela localidade, exatamente. Mas existem pessoas, como eu já falei, com o perfil mais poupador e aquelas que gostam mais, que tem mais compulsão por gastar. Então, na mesma casa, eu posso ter dois filhos criados da mesma forma, com perfis diferentes. Um que reserva mais o dinheiro e o outro que gasta imediatamente quando recebe. Mas isso pode ser administrado no sentido de que tenha um equilíbrio, nem poupar demais e deixar de vivenciar o presente e nem gastar todo o dinheiro de uma forma imediatista e sem ponderação. Eu vira, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Nós vamos a um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, hoje conversando com Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. Então, Elvira, pensar no futuro das crianças e dos adolescentes no Brasil é também pensar na educação financeira deles, né? Esse estímulo empreendedor contribui para um futuro financeiro saudável. É o que vamos ver agora no vídeo da JA Brasil. O dinheiro serve para muitas coisas, tantas coisas que não dá para falar tudo, né? O dinheiro serve para muitas coisas, né? Então, sempre tem alguma coisa. Acho que quando eu passar de ano ele já vai estar bem cheio, então eu já vou abrir ele. A brincadeira era que a gente podia escolher investir no banco, mais dinheiro, ou comprar logo as coisas. A diferença era que quem pegava no banco tinha mais dinheiro e quem pegava da loja já não. Eu fiquei com mais dinheiro e depois comprar mais coisas. Se eu pudesse ter investido, eu poderia ter comprado mais coisas. O nosso objetivo é despertar a sociedade, despertar os pais para a importância da educação financeira para as crianças, para que elas não se tornem adultos, endividados ou indisciplinados com o seu próprio dinheiro. Acho que eles conseguiram entrar numa parceria com o colega, fazer uma boa negociação para poder escolher o que de fato, de acordo com o dinheiro que eles tinham, o interesse que eles tinham de comprar. Então, acho que eles saíram felizes da atividade e esse era o nosso objetivo. Bom, Elviura, como a gente viu no vídeo, a habilidade de lidar com o dinheiro não é inata do ser humano. Então, por isso, é importante começar desde cedo essa educação financeira? Sim, essa habilidade pode ser aprendida. É por isso que o Brasil tem se esforçado nesse sentido de promover a educação financeira em todo o país. Em 2010, foi criada a Estratégia Nacional de Educação Financeira com o objetivo de promover, então, para toda a população brasileira a educação financeira. E a grande ação, a ação transversal da Estratégia Nacional é a ação nas escolas. Por isso, temos o programa Educação Financeira nas Escolas no Ensino Médio e finalizamos o programa, o piloto do ensino fundamental. Então, temos hoje, então, material para todas as idades no período escolar para que as pessoas, as escolas, possam, então, empoderar os seus professores e levar esse conteúdo para todos os seus alunos. Existe também um projeto do Banco Central, que é a Cidadania Financeira. Como que ele é? Na Estratégia Nacional de Educação Financeira, além desse programa transversal, ou seja, que é de todos os integrantes, cada instituição tem o seu programa setorial. E é o caso do Banco Central. O Banco Central tem o programa Cidadania Financeira, um programa que traz todo o conhecimento do Banco Central ao longo dos anos que tem trabalhado com o assunto para um portal, portal cidadaniafinanceira.bcb.gov.br e tem o objetivo de promover cursos online, cursos de gestão de finanças pessoais, promover informações sobre o sistema financeiro nacional, sobre o papel do Banco Central e também, especialmente, sobre produtos e serviços financeiros. Nos últimos 10 ou 15 anos, muitos milhões de brasileiros, 40 ou 50 milhões de brasileiros passaram a ter relacionamento com o sistema financeiro, passaram a ter, por exemplo, uma conta corrente ou um cartão de crédito. E isso traz uma responsabilidade muito grande porque as pessoas não estavam acostumadas a tomar um crédito, por exemplo. Então, elas podem, por vezes, se enrolar nessa tomada de crédito. Então, é responsabilidade não só dos agentes governamentais, mas também de toda a sociedade provém informações. É por isso que o programa Cidadania Financeira traz informações sobre produtos, serviços financeiros, te ensina, ensina o cidadão a trazer informações sobre o que ele precisa saber na hora de se relacionar com uma instituição financeira, seja um banco, seja uma cooperativa de crédito. Saber bem o que vai comprar, economizar parte do que ganha, a ideia realmente é formar adultos mais conscientes para a importância do equilíbrio financeiro, não é mesmo? O grande propósito da educação financeira é mudar o comportamento das pessoas para que elas entendam que na hora de gastar o dinheiro elas têm que estar conscientes dessa decisão, saber que se eu comprar isso eu não vou comprar aquilo e ter um horizonte de curto, médio e longo prazo para que ela estruture a sua vida para quando ela se aposenta, por exemplo, ela tem uma renda, para quando o filho vai para a faculdade ou vai fazer uma festa ou para quando ela tiver uma emergência, uma doença, por exemplo, ela tem aonde aonde buscar ajuda. Então é importante que essa consciência da tomada de decisão, o quanto ela influencia na sua vida, na qualidade de vida da sua família e na qualidade de vida de toda a população, que essa consciência venha mais cedo possível. Nas escolas é o caminho mais certo que tem sido apontado em todo mundo. Por isso a gente vê a importância de desde cedo estar educando financeiramente os adultos, as crianças e os adolescentes. De que forma preparar principalmente essa turma jovem, que são as crianças e os adolescentes, para o futuro financeiro do nosso país? Não só nas escolas, dentro da grade escolar, a base nacional comum curricular que o MEC está propondo traz a educação financeira como um dos seus eixos transversais, isso é muito importante, mas não só na escola. Existem outras formas de levar a educação financeira por meio de aplicativos, jogos, programas televisivos, existem por meio de gibis, por meio de quebra-cabeça, existem muitas formas de estimular a criança a pensar desde cedo na importância da boa decisão financeira, a importância que isso tem para a sua vida no longo prazo. Isso é um desafio, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Descobrir que formas você cria na criança e depois um adulto consciente dele lidar melhor com os recursos financeiros, com os recursos naturais, ter um consumo mais consciente e por isso uma vida financeira mais saudável. E a gente vê que muita criança muda até a forma financeira da casa, ela traz uma ideia justamente com essas semanas nacional da educação financeira, elas aprendem bastante e assim trazem para dentro de casa uma forma diferente de lidar com dinheiro. O movimento que a gente tem percebido não só no Brasil, mas no mundo é parecido com outros movimentos, por exemplo, do trânsito, por exemplo, da sustentabilidade. No momento que as crianças se empoderam dessa questão, elas entendem a importância e crescem com isso, elas levam imediatamente para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus familiares, para os seus avós, por vezes, esses conceitos. E elas não permitem mais que ações negativas para aquele assunto aconteçam. Isso a gente tem observado na educação financeira. Crianças que levam para os pais ensinamentos, vamos controlar nossos gastos, papai, mamãe, nós realmente precisamos dessa despesa e isso melhora, como eu já disse, não só a harmonia da família, mas a saúde financeira. Isso eles vão poder consumir mais e melhor. Esse é o grande resultado positivo da educação financeira. Então, planejamento e disciplina andam junto nesse contexto, né? Andam juntos, com certeza. E existem outras formas lúdicas de levar a educação financeira. Nós agora, na Semana Nacional, os escoteiros, a União dos Escoteiros do Brasil lançou uma especialidade de educação financeira em que leva os meninos, os escoteiros, a realizar tarefas para conquistar um distintivo, uma especialidade de educação financeira. Então, existem muitas formas diferentes de estimular as crianças e os adultos a perceberem melhor, a observarem melhor as suas ações financeiras e a mudarem seu comportamento. Caso ele não esteja de acordo com o que se espera, com o que é desejável para o equilíbrio financeiro. Agora, aqueles que estão no aperto financeiro. O que fazer para sair? Quem estiver no aperto financeiro tem que começar agora a sua ação, né? Escrevendo, registrando todas as suas dívidas, se for o caso, vendo quais são as dívidas mais urgentes, aquelas que têm os juros, os encargos mais altos, priorizando, então, as suas dívidas, anotando as suas despesas, anotando as suas receitas e olhando para a sua realidade. Porque eu posso viver tanto com 10 mil quanto com mil. Basta adaptar. E isso, por vezes, as pessoas pensam, ah, mas eu vou deixar disso, deixar daquilo. Não, vamos pensar em formas alternativas de viver dentro do padrão que é possível. Todo mundo pode se adaptar, todo mundo consegue se adaptar. Basta uma boa disposição, uma boa disciplina e interesse em trazer o equilíbrio financeiro novamente para a sua casa. Ampliando a nossa visão, falando de uma nação, um país que tem uma população organizada, uma disciplina nas finanças, tem vantagens sobre aqueles outros que não agem da mesma forma. A saúde financeira de cada indivíduo, ela vai impactar na saúde financeira do país. E é por isso, Lilian, que o Banco Central atua tão fortemente em educação financeira. Por quê? Nós entendemos que a educação financeira, ela é fundamental para a inclusão financeira adequada do brasileiro, que por si é um elemento da eficiência do sistema financeiro nacional. Para que existe os bancos? Existem para intermediar recursos de quem tem para quem não tem. Tem uma função na sociedade. Então, se as pessoas cuidam melhor das suas finanças, a economia do país vai bem melhor. E isso é bom, então, para toda a população, para a qualidade de vida de toda a sociedade. Elvira, muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista Especial. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bem, outras informações no site da Cidadania Financeira. E para rever essa entrevista, é só acessar nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto